E aí galera, meu nome é Yoi, bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed. Eu vou voltar a jogar esse jogo malandro aqui, porque faz, sei lá, é... Bastante... Opa! Não posso aceitar a ideia de te ferires lá fora. Eu tomarei cuidado, eu prometo. E assim que eu estiver com dinheiro de sobra, te mandarei um pouco. Caroline, venha logo! Não se esforce demais! Que só coroca. Não posso prometer que vou te esperar, Eduardo. Não enquanto tu buscas este sonho tolo. Não desista de mim, Caroline! Ou não. Ou é. Não quando mais preciso de ti. Na porta. Meio do nada. Ele atravessou o universo. Uma dimensão. Ah, eu estou com a roupa do tigre. Eu não sei porquê. Ah, eu não sei porquê. Dando forma aos teus sentimentos? Apenas uma carta para a casa. Só o tigrinho. Mas acredito que ela parou de se importar. Ah, tens um coração duro que deveria amolecer. Ou partes morres que deveriam endurecer. E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, senhor Hacker? E aí? Como? Fala para mim. Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim. Dê-me uma pequena dica, se puderes. Ou uma grande, se fores um cavalheiro. Oh, danado. Ei, danado. Quem está atirando? É, mais 18 aqui, hein? Mais 18. Cristo. Estão atirando aqui, galera. A gente tem que ir lá ver quem está atirando. Estou aqui com a roupinha da oncinha. Eu acho que é porque... Sei lá porquê, mas eu estou. Eu não lembro porquê. Exigimos uma negociação. Vamos começar a missão. Sequência 7. Vixe, está chegando um naviozão lá, hein, galera? Naviozão. Vela branca. Bom, estamos perdidos. Rei de hoje se cansa. Está vindo os ingleses aqui, galera. Fudeu. Esse cara aí tinha no começo do jogo, hein? É, o Tete acho que não aparece mais, né, galera? Ele falou que ia se aposentar. Vamos ver. O que seus homens estão fazendo? O que seus homens estão fazendo? Você morreram. Você morreu, velho. Você morreu, velho. Ninguém mandou você vir atrás de mim, velho. Você quis vir atrás de... Ah, não. Tem mais um nego vindo aqui. Vamos subir aqui querendo me ver. Puta, eu estou com dois dardos do sono só, cara. Precisava ter ido numa loja primeiro. Vamos, vamos seguir então aqui os caras. Que isso, mano? Ah, o cara está... O cara saiu correndo que ele tinha saído da formação, velho. Ah, meu Deus do céu. Aê, de boa. Para de me ver aí. Para! Bom, bora vir para essa árvore aqui. E eu, mano? Por que os caras não chamam o Edward, velho? Eu sou o mais foda deles, mano. Sou o mais foda pirata que o capitão mais foda, mano. Mas os caras não... Ah, estou tirando mesmo, viu? Vixe, tem muito nego, cara. Para seguir. Vou pular aqui. Eu acho que fiz cagada. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Mas você está morto. Você está morto. Enquanto isso, a gente vai correndo para cá. Porque a gente não está em uma zona vermelha. A gente vai andando aqui devagar. Devagar, tranquilo. Numa boa. Porque a zona vermelha vai junto com eles. E como eu não estou na zona vermelha... Eu estou muito Kiko, né? Brincadeira. Eu estou muito Chaves, né? O Chaves me para de interromper. Eita, mano. Tem um cara aqui. Chega aí, mano. Só olhar para lá. Para os emissários do rei. Está em frente, Bastardo. Vamos. Que isso, mano? Bastardo. Beleza. Vamos passar por aqui, ó. Vamos, Malveu. Comodoro, poderão. Ó, está de boa aqui. O cara não está me vendo. A gente vai e mata o brother. Hasta la vista. Baby. Como diria... Edtio. Auditore. Requescate. Empate. Eu nem estou lendo o que os caras estão falando. Mas vocês estão vendo o vídeo, vocês podem ler. É melhor até vocês lerem do que, tipo, prestar atenção em mim, tá ligado? Porque eu sou meio retardado, né? Bom, o governador... Está falando com os brother aqui. Para meio que, tipo, se renda, tá ligado? Com várias malditas decisões. Beleza. O cara estava me vendo. A gente deu um amiguinho aqui. A gente vai correr dele. Pronto, pronto. Corremos. Nada a temer. Vamos... Ver o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no meio daqui. Mas, mano, é só jogar uma bomba ali no meio. Mata tudo. Acabou o jogo. Né? Mata tudo. Acabou o jogo. Não tem mais o que fazer. Na verdade, tem. Ou não tem? E eu acho que tem. O governador Rogers acredita que pode transformar estes macacos em mim? Eu não. Eu não. Volta ao teu posto e aguarda a ordem. Foda-se o que você acha, cara. Esconda-se. Estou escondido. Estou escondido. E... Até agora nada. Eu apertei o mapa à toa. Não tem nenhuma missão secundária. E eu estou escondido. E tem dois gordos na porta. E a galera foi ali trocar uma ideia escondido. E eu não fui convocado, galera. Por quê? Eu deveria ser convocado. Ah, na verdade eu não podia ser convocado. Porque... Ixi, eu tenho que infiltrar no forte. Mate igual a desistindo pendurado em uma borda. Beleza. Bom, bora então fazer aqui o que eles pediram pra gente fazer. A gente tem que vir por aqui. Na árvore aqui como um guepardo. Usando os nossos artifícios que a nossa roupa nos deu. Afinal, é a roupa que nos faz ficar forte. Por que não, né? Por que não? Eu não estou conseguindo ver muito bem. Porque tem uma luz... Bruta na minha cara, velho. Eu não sei por que eu coloquei a luz ali, mano. Eu devia ter colocado ela no lado. Mas eu não consegui posicionar bem aqui. Mas é só subir aqui. E... Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente sobe aqui e tem que matar três guardas estando na beirinha do cimentinho aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Já é um... Ô, vem cá, mano. Isso, morreu. Ó, esse é um... Eu não sei se eu vou conseguir fazer todos, mas não custa nada tentar. Afinal... Ó, por exemplo, aqui... Tem mais dois. A gente já podia usar os artifícios aqui. Eu não sei por que ele não sabe assoviar... Na borda. Mas ele poderia muito bem assoviar na borda. Ah, o cara gritou. E o cara falou... Ah, não. Deve ser um pombo. Eu acho que é um pombo que está ali. Por que ele seria uma pessoa? Não sei. Por que seria? Ah, dá pra matar daqui? Olha, olha, olha isso, velho. Tem que sabotar um sino de alarme também. E eu tenho que saquear um cara, mano. Você tá de sacanagem, velho. Vamos pular aqui, ó. E aí a gente mata esse brother aqui. Essa missão é muito stealth. Eles não podem, tipo... Me achar. E eu tenho que saquear um lugar... Mano, mata o cara, velho. Mata o cara, velho. Ah, mano. Você tá tirando. Não quero a arma dele. Eu quero pegar o corpo. Isso. Pega o corpo. Ah, não. Apertei errado. Pega o corpo. Não, cara. É pra pegar o corpo. Isso. Joga o corpo lá. Vai, Ender. Vai. Faz o serviço direito. Isso. Agora sim. Ó, tem um carinha ali. E tem um sino. Onde tem um sino? Vamos atrás do sino primeiro. Bom, galera. Deu uma lida aí na história? Já joguei o jogo. Ó, dá pra matar os dois. Dá pra matar os dois. Vamos ver como tem gente que mata os dois aqui, ó. Pau. Já era. Vou matar... Caramba, velho. Não vou matar ninguém, não. Ô, vou matar sim. Para de olhar pra cá, velho. É engraçado como, tipo, eu sou hacker, tá ligado? Eu tenho um all hack, velho. Eu consigo ver pra onde o cara tá mirando. Morre, 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 morre. Não fale a missão, não. Não fale a missão, não. Ai, já acabou. Tá, tem um sino ali, galera. A gente tem que ir no sino. O que a gente pode fazer? Eu tenho cinco dardos. Cinco dardos ensanecidos. O que a gente vai fazer? Eu ia tentar acertar o cara ali, mas... Eu vou matando pelas... 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 Pelas bordas. Por exemplo, esse cara aqui tá doido, tá morto. Puta merda, tem um cara lá me vendo, mano. Ok, ele não... Mas me vendo, eu vou fazer ele matar pessoas. Cara, onde você tá indo? Tá, você não vai matar pessoas. E a gente tem mais um cara aqui e a gente vai matar ele. Eu não sei se tem alguém me vendo aqui, mas o sino está sabotado. Falou, fui. Bora, então, roubear... Roubear. Vamos roubear os planos. Tem um cara ali, ó. De boa. Não me vê, mas eu preciso matar ele pra passar. Ah, mano. Se esconde, velho. Ah, mano. Não, mano. Beleza, a gente joga o dardo nele só pra ele não alertar ninguém. E mata o brother. Enquanto isso, eu tenho um monte de guarda ali. Tem um outro cara olhando pra mim. A gente vai dar uma migué pra ele parar. E aí, a gente tem que saquear essa fita aqui, mano. Puta merda. Alguém me viu, mano. Nossa, velho. Dá uma cagada, velho. Eu rezo para que tome uma decisão prudente, senhores. Olha onde eu me escondo. Eu sou tipo o chapolim, tá ligado? Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpai-me por isso. Mas frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. E aí? O governador fala de maneira otimista. Tem uns cara meio escroto. O que esse cara aí acaba andando ali? Mó escroto, velho. E isso até não sobrar nada. Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Hum, então você é mau. Você é mau. Você tem essa queimadura na cara aí, você tem essa cicatriz. É, onde eu fui parar, mano? Eu sou mágico. David. David Copperfield. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse dedo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó. Vixi. 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 Quem mais? Só eu e Edward, sabe essa? Só eu e Edward. Hum, tem... Eles estão separados, galera. Eles estão separados. Uns querem se render, outros não, mano. Esse cara é estiloso, esse cabelão aí. Pá, mano. Imagina se... Pá. Muito louco, velho. Beleza, a memória 1 da sequência 7. Conseguimos terminar a missão. Caraca, mano. Já tenho 14 minutos de vídeo, velho. Bom, eu... Mano, que pega o mensageiro, velho. Eu preciso ir lá na missão, galera. Sabe como a gente vai na missão? A gente faz isso aqui e a gente é idiota, velho. Na verdade, a gente é esperto. Isso é ser esperto. Queita, mano. Não é ser esperto porque ele não tá deixando, velho. Ele não tá deixando eu fazer isso. Ah, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos sair correndo aqui, mano. A gente é louco mesmo. Louco mesmo. Sai de mim. Sai de mim, é, velho. Esse cara tá achando o quê, mano? Por que você pulou aí, velho? Era pra você cair no chão, velho. Beleza aí. A gente fica aqui e troca ideia com as minas. E aí? E aí, gatinha? Estão disponíveis? Quatro contra um? Quatro contra um? Quatro contra um? Hã? 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 Não. Não quero, não quero, não quero. Vocês, vocês não. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu vou pra próxima missão. E... Esperamos ser uma missão mais simples. Esperamos ser uma missão mais rápida. Porque eu não quero fazer um vídeo muito grande. Mas provavelmente, se a missão for muito demorada, a gente corta o vídeo, né? A gente não tem muito o que fazer. Vira casacas. Ô, galera, alguém quer doar uma cadeira pra mim, velho? É sério. Eu não tenho um custo. Vai bem que eu não tenho custo, né? Eu estaria fazendo um rolo do capeta agora. Nossa, tem um cara caído. Ó! Bom, galera, então a gente tem que ir atrás de polvra. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer essa missão rápida. Eu não sei, velho. Tem quatro lugares pra pegar polvra. Bom, bora pegar em qualquer lugar, mano. Eu não sei se tem missão secundária. Mate quatro guardas, uma sequência de assinar. Use dardos, aerobotanos e zenguai. Cara, eu preciso usar dez guardas, mas não dá, mano. Não dá porque eu não tenho nem essa quantidade de dardos. Vamos fazer primeiro essa missão de quatro. Que é simples. É só fazer isso daqui. Não, não é só fazer isso daqui. Mano, mano! Vai explodir. Beleza. Eu devia ter usado o... Mano, sai, 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 sai. Uh! Uh! Aquele lá pelo menos já foi. Ah, eu apertei pra defender, mano. Morre. Chega aí, gordão. Toma essa. Beleza. Não deu pra fazer, mas dá nada, não. Mano, aqui não tem nada. Ah, tem aqui os caras aqui, ó. Vou matar os caras aqui. Nossa, toma essa, então. Eu tenho que... Coisar a defesa dele, ó. Tá no chão. Mano, sai de mim, velho. Sai de mim, gordão. Meu Deus, velho. Tá no chão. Ah, não. Ah, mano. Você está de sacanagem aqui. Meu Deus do céu, que medo. A gente... Ah, olha que da hora. Eu não sabia disso, galera. Vou se apertar duas... Nossa, eu encravei o bagulho aonde ali? Na testa do maluco? É pra cá ainda? Nossa, tem mais medo pra matar. Morreu. Ah, beleza. Peguei um barril de pólvora. Mano, que demora pra pegar o barril, velho. Bora pegar mais barril aí. Bora pegar mais barril. É longe pra dedéu. Dedéu. De novo, falei dedéu. Eu não lembro. Mas eu falei dedéu. Eu achei um vídeo de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs é uma série que eu tô... Que eu tô querendo voltar a fazer. Mas eu preciso voltar pra minha vida, é normal. Porque afinal... É... Foda-se o armazém. É... Eu tava de férias, agora eu não tô mais. Agora eu voltei a trabalhar. Sou de férias na facul por enquanto. Mas é aquilo, né, galera. Nossa, olha o tanto, mano. Olha o tanto de nego aqui, ó. E faz isso aqui, já, mano. Então já mata um aqui. Mata outro aqui. Já mata o gordão aqui. Já mata esse aqui. E já mata esse aqui, mano. Mata o cara, velho. Ah, você tá de sacanagem. Tá achando que você é quem, mano? Pra atirar em mim a curta distância, velho. Tá louco? Bora pegar a pólvora aqui. Bom, galera. É engraçado. Tipo, os caras chegam loucão já. Falando assim, mano. Vocês já eram. E, tipo, tomou a ilha, velho. Mas se bem que, mano, que essa ilha aqui tá mais bosta do que... Mano, mais bosta do que sei lá, velho. Cheio de doença. Cheio das paradas ruins. Tudo zoado. Mano, vou tentar pegar isso aqui, ó. Na maciota. Pra quem joga CS. Nossa, como é que chama mesmo? Esse tipo de... De jogada? Quando você vai defusar a bomba? Eu acho que é ice. Ah, os caras pegou eu, mano. Como que os caras pegou eu, velho? Eu tava fora da área vermelha, mano. Nossa, que mentira. Vai, vai. Vambora. É só correr. Forças a caminho, mano. É só correr, velho. Ninguém tá vindo atrás de mim, né? Sai de mim, velho. Cara chato, velho. Mano, enquanto isso, a gente vai pro próximo local aqui, que tá simples de chegar. Eu acho que tá, né? Porque... Beleza. Tá simples, sim. Eu que, mano? Eu que, velho? O que você quer comigo, mano? Morrer. É isso que você quer, velho. Mano, vocês são foda, velho. Eu não quero matar pessoas, velho. Eu sou pacífico. Eu quero que vocês vivam na paz de Cristo. Brincadeira, mas... É... Vamos matar tudo aqui, velho. Meu Deus do céu. Tem dois caras ali apontando pra mim. Tá. Um down. Vamos ver se a gente consegue fazer a sequência de quatro assassinatos. Ok. E aí a gente usa esse aqui e... Cara, não deu sequência porque... Isso não é uma sequência. Beleza. Tá tranquilo. Matamos tudo aqui. A gente é matador. A gente não é... Mano, a gente não é, tipo... Assassino das sombras, tá ligado? A gente é assassino... Hulk. É, Hulk não. O pó, mano. Assassino popó, né? Chega a bater. Tô tudo mudo, mano. Eu, popó, maguila e... Como é que tá isso? Bom, galera. Terminamos a missão. Esse vídeo deu um pouquinho de tempo aí. Mas não dá nada. Não tem problema. Eu tento editar ele pra dar umas cortadas aí no que não ficou legal. E é isso, então. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Mais um vídeo. Esse é o vídeo, acho que 16 de Assassin's Creed. 16 ou 15. Nossa, me perdi aqui nas contas já. Mas muito obrigado de verdade por vocês terem assistido. Se inscrevam no canal aí embaixo. Dê seu joinha também aí embaixo. E é isso. Muito obrigado de verdade. E falou.